é bem pessoal vamos de look o gás da terra classic que tava se desdobrando numa pernada aqui poderia ser uma onda 3 mas como a gente perdeu a nuvem de shimoku e agora a gente está aprisionado aqui um pouco abaixo da mediana do canal de keltner e as três linhas do canal de keltner também emborcaram levemente para baixo eu tenho para mim que a gente vai mesmo é desenhar uma figura triangular de acumulação vai demorar um pouco para a gente superar a nuvem agora até porque a look tem esse padrão de acumulação triangular e depois explosão aqui acumulação triangular e depois explosão numa onda só então como a gente explodiu aqui é bem provável que isso aqui acabe se desdobrando numa figura triangular para depois explodir de novo entendeu é possível que seja um triângulo dessa diminuição até menor pode ficar até menor pode ser que essa explosão já comece no começo de novembro mas eu acho que durante o mês de outubro a gente vai acumular aqui e ficar naturalmente aprisionado aqui na nuvem a não ser que a btc efetivamente promova um rompante é para cima de 30 mil dólares aí sim a gente pode eventualmente explodir numa onda numa grande onda 3 e buscar algo em torno de 30 mil dólares mas esse triângulo aqui provavelmente vai acompanhar a própria acumulação da btc que deve se arrastar por uma ou duas semanas talvez final de outubro começo de novembro a gente eventualmente consiga é começar a se desdobrar no que vai ser não uma onda 3 mais uma nova sequência do nacional de triângulo Elliot porque é o aluno que tem esse padrão de acumulação triangular explosão acumulação triangular como foi aqui ó entre entre 30 de junho desse ano e 23 24 de agosto a gente acumulou num longo triângulo explodiu numa onda só então é possível que isso aqui se transforme numa acumulação triangular para aí eventualmente explodir numa onda só essa é a leitura que eu tô fazendo daqui a pouco eu volto com um bone o gás da rede shibarium que tem muita gente pedindo vou fazer xtz atom também e aceito sugestões de análise nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco